O banco entrou em contato com você. Cuidado, desconfie. Golpistas estão utilizando uma nova modalidade para o crime de estelionato. Eles lidam-se passando por representantes de instituições financeiras, normalmente no setor de segurança dessas instituições, ou por gerentes ou vendedores de lojas de grande rede. Normalmente, esses contatos são alarmistas e eles relatam algum problema com uma grande compra ou com alguma transação que foi feita através do seu nome. Geralmente, eles pedem ou a confirmação de algum dado pessoal, ou ainda eles pedem que seja feito o copia e cola para poder anular algum tipo de operação que está sendo feita, ou ainda a instalação de algum tipo de aplicativo no seu celular. Não faça. Desligue imediatamente a ligação. Caso tenha dúvida, entre em contato com o seu banco. O 62º Batalhão de Polícia Militar, sempre preocupado, está à disposição caso haja necessidade de intervenção policial. Lembre-se, os bancos nunca entram em contato com seus clientes, salvo se forem diretamente feitos através dos seus gerentes ou pessoas de confiança com quem você já tem contato. Esteja sempre alerta. Não estão utilizando mais DVDs como 031, 066 e sim 033 e até mesmo alguns números que realmente nos remetem a números bancários como 4400, 0800 e alguns outros. Esteja sempre alerta. Polícia Militar, o nosso compromisso é com a sua segurança.